Caros e caras munícipes, porque hoje se celebra do Plamento do Dia Internacional e Municipal do Bombeiro, dirijo-me a voz para reiterar a minha admiração por estes homens e mulheres que devem ser lembrados sempre, apesar de ser sobretudo nos piores momentos que contamos com eles. Cabe, enquanto Presidente da Câmara Municipal e responsável máximo da Proteção Civil do Conselho, uma palavra de agradecimento aos que defendem e socorrem os outros de forma altruísta e pondem risco a sua própria vida. A autarquia tem apoiado os bombeiros voluntários torjanos ao nível de obras estruturais, como foi o caso da ampliação do quartel, a aquisição de novas viaturas, da autoescada, de equipamento técnico e de proteção individual, refeições, entre outros. Sabemos que tudo o que dermos será sempre insuficiente na retribuição do esforço e da dedicação que cada homem e mulher colocam cada vez que vestem a farda. Sabemos das centenas de horas que cada um de vós dá ao voluntariado à custa do tempo que podia estar com a sua família. Sabemos de elevada exposição ao risco a que estão sujeitos cada vez que vão para uma missão. Sabemos das centenas de horas de formação que cada bombeiro tem de ter para continuar a desempenhar com a eficácia a proteção, socorro e salvamento de pessoas. Por estas e por muitas outras razões, continuaremos a apoiar os nossos soldados da paz no seu emblemático lema Vida por Vida. A vossa missão é a nossa missão. Muito me orgulho de poder contar com uma corporação com tão grande disponibilidade para com a sua comunidade. Indreço em nome do município de Torres Novas, em meu nome e em nome de todos os torjanos e torjanas um abraço fraterno e de agradecimento pela vossa dedicação e de divulgação à causa. Espero que em 2021 façamos a festa de outra maneira. Tenho a firme certeza que para o ano celebraremos todos juntos este dia como o temos feito nos anos anteriores. Muito obrigado.